Música 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 Cê tá na panela, você tá ligando, já sai o morto É por isso que cê é pipoca E toda batalha cê toma pipoca Fechou! Aí eu passando de palmas, cê é louco, hein, mano Então agora eu tô na mão da galera primeiro, certo? Letícia, aposta os honros pra gente Vamos votar, barulho pra quem gostou Das zimbas de sabumô Barulho, você gostou das zimbas de Natan? Mais uma vez pra confirmar, pode ser? Sabuô! Natan? Sabuô pela galera, mas tá na mão dos nossos Conta pra gente em 3, 2, 1 Ah, caralho Eu não sei Irmão, cê tem que votar, caralho Então, Sabuô 1x0, certo? Pela galera e pelo ruivo, ok? Medinex, vou pedir pra você baixar um pouquinho o microfone 6520, por favor 6520, certo? E já solta o beat pra nós Baixe o microfone, por favor Vem com a bola lá em cima, rapaz Vem gerar palma pro Aga Maiaro No norte do mundo Ei, ei! Nada tá perdido, né, não? Nada nunca tá perdido, nada nunca tá perdido Nada nunca... Ou vai morrer, ou vai matar Vai matar, ou vai morrer Vai morrer, ou vai matar Vai matar, ou vai morrer Eu quero ver, eu quero ver Vai ver Mas o que vai escorrer? Oh Oh Ah, é só voal, cê falou que é microcópico Tá ligado, meu mano, não testa Eu falo lá do wi-fi Eu sou elo monstro, você não me testa Lá, cê tá ligado, meu mano Por isso, meu mano, eu bati na sua testa Olha, meu mano, cê é móvel da sino Agora testado de óbito, não sou robito Mas cheguei no seu peito Tipo o verso, que é lá do cartola Tá ligado, só pipa no alto Tô cortando sua rapiola Tá ligado, meu mano, no flow Cê é contadinho também Mas eu faço rápido igual o trem Tipo slingshade, igual M&A Eu começo falando de óbito Sabe que agora cê pede na lenta Cê nem ouvir, tu falou microstópico Não enxerguei teu talento em luneta Tá entendendo pra levar a cita Cê tem a bolo dessa tal de pipa Nesse embate Cê perdeu o crime mortal Pipa, não aguento combate Mate Vou te falar, minha rima é mais doce do que chocolate Quando eu te falo, tua rima tá fraca Tu conta, tu mesmo não dá nem enfate Quando eu te falo, o bagulho é louco Cê sabe que agora não aguento o embate Serviço de atendimento ao consumo Me deu, perdeu, não aguento, vai pro saque Ele falou aquilo do meu talento Porque ele tava trofado lá no pipe Ele tava de luneta Comprar o binóculo Que cê não viu O sniper já tá ligado, meu maluco Eu sei que lá no seu bote Cê não me viu Que que aconteceu, puta que pariu Lá em cima, sou sniper da sul Olha que pinta o sniper da zil Então cê para aqui que eu não lamento Sniper da zil Cê mirou e me esqueceu de calcular A força do vento Tá entendendo Falou, bagulho é louco O cê chupalo, teu denso é escasso Não calculo essa temperatura Por isso que hoje que eu vi sem casar Fabulei essa fruta do vento Cê tá ligado aqui na chatina Embaixo no beat, embaixo com as mina Por isso cheguei nesse beat Que rima, cê tá ligado? Agora meu mano, olha meu verso aqui na disciplina Cê é Michelangelo A batalha é meu quadro Cada verso é obra-prima Ai pode pá, cada vez aqui é obra-prima Cê é o Michelangelo Ou já é uma tataruga ninja O dedeiro aqui nessa lição Eu encaixo no beat A rocha, teu cachorro no chão Tá entendendo e passa Falo, você não manda nada Cê sabe que eu te falo Ó que vida pode pá Agora na verdade cê não é o Michelangelo É o rato tentando ensinar Não sou o rato não Cê tá ligado aqui na verinha Que eu vim do Itaí Sou o rato que eu rotaria Cê tá ligado meu mano Esse que é o verso Que eu tô te batendo Que eu não fico controverso Eu tava no voeiro Meu mano fazendo rima Pensando como que eu vou conseguir me superar Vim pra batalha Batendo se pra estar Por isso que no céu eu vou estar Falou de rataria Falou rataria Rima aqui em doce Não, rateria Tá entendendo que eu mando sem fim Falou de rataria Rataria contra eu Taria melhor contra mim Tá entendendo pra ser o fango Ó que vida pode pá Agora que o bagulho é perverso Rataria Melhor contra mim E Natan Rateria o verso Fechou Terceiro 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 Só se nossos jurados decidirem Eu vou aí Jurados Três Decide Eu vou aí Dois Um Terceiro O voto se é boa O voto terceiro Então terceiro Tô out na casa Eita Ei 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 Então Olha aí Só quem pediu o terceiro Pra levar ребят A palma lá em cima Sola Eita 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 Terceiro é essa última punch, o que vocês querem ver? SAC! O cara já usa uma travada aqui, mas tá suave. Bora! 3, 2, 1, tempo! Começamos, ah, tinha que ser meu. Quem, quem, quem? Quero também. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Tudo normal por aqui, essa é a imagem dessa. O microfone parando, não querem deixar eu bater no Natan. Olha a baseira que eu falo, madrugando aqui nesse instante. Nataria fazendo o melhor, vou ser ruim, Natan, Tansão distante, tá entendendo? Olha quem tá mobilizando, na moto, está lá o dedo e fala, Ai, que vida que eu sou Natan. Tá entendendo? Eu sou Natan, eu sou Natan, eu sou Natan, eu sou Natan, eu sou Natan. Natan, você falou do Thanos, na verdade eu sou diferente, eu quebro os planos. Esse que é meu rumor, você sente o dano, flores no seu caixão. Você prepara esse ramo, eu sei que eu amo, o style que eu faço. Você já tá ligado, Tjali, Tjali, eu não compasso. O mestre dá o bater, o Natan faz o gol, a plateia dá o grito, novamente eu faço o show. Ei, pode entrar, olha o parceiro que manda no embaixo, falou que o Natan vem fazer show, mas o Sabu arrombou o teu baile. Você falou, não sei o que, ele é barrando, tá entendendo que eu falo a verdade? Então sempre chama de Tony Ramos, que o flow é com um selo de qualidade. Você é o Tony Ramos, que é Luiz Savasas, Tony Ramos, eu sou style art, eu tenho mais pelo, eu sou Chewbacca. Você tá entendendo, essa aqui é a sujeia, você pode ser lobo, eu sou o grano da plateia. Ah, 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 ah. Ele é o Chewbacca do style art, tá entendendo o que eu falo pra tu? Tu é o cachorro espancial. Ó, que bom, Baú, 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 Baú. Ó, 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 ó. Olha que vida que eu falo bagulho, é louco, pensaram-se sobre essa escraça do track. Mas somos família assim. Hip-Hop eu sou seu pai. Então vamos aqui falar de história, que esse cara é o Cavaço, se eu sou o cachorro, eu fui o primeiro aí pro espaço. Ei, ei, ei. É o primeiro aí pro espaço. Aqui você não vai aqui somar. Diferente dos humanos, meu sistema é solar É o primeiro a ir pro espaço, oh Laila, então você chora Me chama de Sputnik, te matei em meia hora Tá, entendei, entendei, o que eu vou te falar O cachorrinho foi pro espaço, não aguentou a radiação solar Tudo bem se foi em meia hora, você tá ligado que eu ganho o mundo A rima aqui é de bate e volta, acabou agora, seus 30 segundos Você tá ligado? Você é imundo, eu sou pique aquele verso, eu sou só estilo vagabundo Fechou! Tô de baixo, caralho Vai, cê é louco, mano, cê é louco, cê é louco Que terceiro, mano, que bate e volta, que terceiro, hein Família, os MCs não deixaram cair em nenhum momento, mano Em nenhum momento, juraram? Não queria ter a pele de vocês, hein, mano Mas, agora tá na hora da plateia, né Vou passar as honras Então vamos lá, barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou das imazenatas Ele começou Foi mal, foi o Sabuó que começou, né Barulho pra quem gostou das imazenatas Sabuó Barulho pra quem gostou das imazenatas Galera, foi com o Sabuó, mas era bom de jurados, certo? Jurados? 3 2 1 1 1 1 voto pra cada, então Sabuó pra próxima fase! 1 1 1 1